Oi pessoal, beleza? Olha só, o Campos de Acaraú abriu vestibular para o curso superior de licenciatura em Física. São ofertadas 21 vagas e as inscrições vão de 1 a 7 de novembro. Você lê o edital e se inscreve no qseleção.ifce.edu.br. E atenção o servidor do IFCE, você já pode se inscrever no oitavo encontro dos servidores, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 no Campos de Quixadá. A programação tem competições esportivas, ações de promoção da saúde, atividades recreativas, mostra de música e muito mais. Inscrições até 5 de novembro, hein? Lá no portal do IFCE. E a gente termina com uma dica bem legal para quem vai fazer o Enem neste domingo. O IFCast Podcast, produzido no Campos de Itauá, tem dicas de português, espanhol, biologia, física, história e geografia. Ouça as dicas do nosso portal e não se atrase. Os portões serão fechados às 13 horas de Brasília. Cuidado com o horário de verão, hein? Os detalhes destas e de outras informações você confere em ifce.edu.br e em nossas redes sociais. Bom feriado e até a próxima!